Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin e, cara, essa é a última skin aí do evento de verão e, mano, tá muito legal, tô esperando demais. Antes de tudo aí, essa é a loja de hoje, caso você queira ver, tem ali algumas coisinhas diferenciadas e, de resto, ali, os mesmos itens de sempre do evento e da Marvel. Então, mano, a skin que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui é a Mergulhadora Cristal, é a versão aí de verão da Cristal, é praticamente a mesma coisa que a original, ela tem ali seu estilo um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Skin comum custa aí 800 E-Bucks. Do seu conjunto, ela tem também uma picareta, que é a Prismareta e é muito bonita, custando 500 E-Bucks, e tem também uma mochilinha que é a Contraplaca Cristalizada. Cara, essa mochila é o melhor item do conjunto, ela vale, assim, disparado, sabe? É um item que vale muito a pena, ela conta aí com 12 estilos, então, cara, você vai poder combinar com muita coisa. E é isso, ela tem também o seu pacotão aí, que tá custando 1.300 E-Bucks, esse daqui sim, o preço tá muito bom, tá valendo bastante a pena, então, cara, é basicamente isso daqui. Antes da gente comprar aí o nosso pacotão da Cristal, que tá muito bom, vale lembrar, se você não apanha ninguém, não usa nenhum código no seu jogo e for comprar aí o novo pacotão da Cristal, outros itens da loja, tem muita coisa, considera usar meu código, o código MARCONDS, que você me ajuda muito, eu sempre digo, você me ajuda demais usando esse código, e a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é isso daqui, mano, bora comprar o pacotão e vamos lá pro jogo dar uma olhada nos vídeos. Pronto, mano, cheguei aqui, essa é a nova skin da Cristal aí, pra Yana, em game. Cara, a Cristal em si não é uma skin que eu gosto, nunca fui muito chegado nela, mas se fosse pra eu escolher entre esse estilo novo e o antigo, eu escolheria essa daqui, eu achei ela um pouco mais interessante do que a outra. Roupa dela extremamente simples, não tem cores chamativas nem nada do tipo que vai te atrapalhar, tudo aqui extremamente simples e discreto quanto a movimentação, a única coisa que se move ali é o cabelinho dela, tem uma movimentação até que bem legal. A mochila dela, mano, como eu falei, na minha opinião, é o melhor item daqui, essa mochila tá muito legal, tá muito bonita, tanto de opção de como que você tem com isso daqui é algo, assim, absurdo, cara, você vai conseguir encaixar muita coisa. A picareta dela, sério, pra mim também é um dos itens mais legais, ela tem essa cor, assim, rainbow, combinando ali com a pedrinha da mochila dela também, e independente aqui do estilo que você olha, ela vai ter uma cor diferente, tá sempre mexendo, um estilo ali muito bonito, muito legal, tenho certeza que vai ficar legal aí com o super níveis prisma do passe. O som dela é esse aqui, pra quem quiser dar uma olhada. É bem tranquilo, cara, bem de boa, não tem um som aí nem nada do tipo que te atrapalhe. Envelopamento pra skin, eu coloquei aqui o maldito, eu sempre achei esse envelopamento muito bom pra combinar com esse skin, a cor encaixa perfeitamente bem. Na doze coloquei o tempestade, também fica legal por ser ali um roxo escuro, encaixa perfeito. Na sub, coloquei o maré pra encaixar aí com o tema, também muito bom. E por último, na cara, eu coloquei o novo envelopamento do bombinha, que foi dado gratuitamente aí no evento, também encaixa perfeito com ela, dá pra usar sem problema. Pra mim, o melhor deles é o maldito, é o que eu usaria. Bora dar uma olhada na visibilidade da skin, essa aqui é a visibilidade dela, cara, tem uma visibilidade extremamente limpa. Se você tem a cristal original, você consegue ter uma ótima noção, porque é praticamente a mesma coisa. E tem também como você tirar o óculos dela, daqui a pouco eu vou tirar pra gente ver. Abaixada aqui, mesma coisa, continua totalmente limpo, dá pra você jogar aí sem problema algum, que não vai te atrapalhar nada, tanto a skin quanto a mochila. Agora, a última coisa que falta a gente dar uma olhada aí é a movimentação. Como eu falei, não tem muita coisa que se mova, o ponto forte é o cabelo dela, mas enfim, bora dar uma olhada na movimentação. Ah, até caí, cara, é isso daqui, essa é a movimentação dela, bem simples, como eu disse, mas assim, legal, a skin tá bem bonita, tá bem da hora. Bora tirar aqui agora a mochila dela pra gente dar uma olhada. E vamos tirar também o óculos dela, por mais que não mude praticamente nada no seu jogo, ela fica mais bonita sem o óculos, mas não muda praticamente nada no seu jogo. Então é isso daqui, esse é o formato aí mais limpo possível dela sem a mochila e sem o óculos. Aqui a visibilidade, você não consegue ver uma pontinha do óculos ali, mas cara, não vai mudar praticamente nada, ela continua limpa da mesma forma, eu acho mais bonita sem a mochila, mas ok, bem legal. Então é isso daqui, manos, agora, bora dar uma olhada nos combos que tem bastante coisa da hora. Pronto, manos, voltei aqui, agora bora pros combos, cara, já separei tudo direitinho, os combos da skin vão ser exatamente os mesmos da cristal original, então esses foram os itens que eu separei pra ela, bora começar. As da devastação, bem legal, combina principalmente ali com o cabelo e a blusinha dela, mesma coisa pro buraco negro, o azul vai encaixar muito bem. Núcleo da batedora Galaxy, ótima opção, serve tanto pra esse daqui quanto pra mochila do Galaxy original. Coloquei também a pedra correntada do fogo frio, tem que ser nesse estilo azul, que é o que mais vai combinar até mesmo no reativo. Da DC, coloquei o portal da Ravenna, bonito demais, gostei muito com ela. Da série Yukonis, coloquei o Furakane, que cara, ficou muito bom, e coloquei também aqui as lâminas do ninja, ambas encaixaram muito bem. Da Marvel, Katana da Psylocke, eu sei que muita gente gosta, então tá aqui bem legal, coloquei também a Água Viva Lunar, pra mim é uma das mais legais com ela, gostei muito dessa mochila nas costas dela. Cabana Banana, pra encaixar ali na temática, ok, a cor não combina, mas a temática ficou legal. O Gela Cuca também é outra boa opção, e dá pra você combar aqui tanto no azul, quanto no estilo padrão, que são os melhores, são os que mais vão encaixar ali com a skin. Coloquei também a mochilinha personalizada da Sunny, aí também é outra ótima opção, simples e discreta. O número 1, recomendo que você use ou o padrão, o rosa, ok, ou o roxo, pra mim o melhor deles é o azul padrão, é o que eu recomendo. Coloquei também o livro de feitiços da Isabelle, outra opção, ok, dá pra usar numa boa no estilo padrão. Pacote paixonite da Espinhos do Amor tem que ser no seu estilo roxo, coloquei aqui também a runa da ilusão, dá um brilho a mais, mas encaixa tranquilo. O Suturina da Renda, também dá pra usar aí numa boa, tem aqui também o Conchito, que veio na loja aí ontem, fica bem legal com ela, quem quiser dar uma olhada. Asa fragmentada da Sonho, bem bonitinha, não é algo que eu usaria, mas ok. Coloquei também aí as asas de vidro da Corvina, recomendo que você use o estilo padrão, que vai combinar mais do que o brilhante. Bolsa de plástico da Ruby, também ok, combina muito bem aí com o tema. Mais um sorvete, que é a casquinha pra viagem, em qualquer um dos seus dois estilos vai ficar bonito, vai do seu gosto. Colônia Espectral tem que ser no seu estilo padrão, é o que mais vai combinar. Coloquei também aí a Concha dos Ventos da Calha, mais uma pra encaixar no tema. A Vitamina aí da Bananinha também ficou muito legal, cara, dá pra usar numa boa. Toca Músicas 3000 do Bryce, também é outra opção interessante, coloquei o Profundez, que ficou legal. Não sei se é uma mochila que eu usaria, mas ficou legal. Poder de Astro da Bruxa Surfista aí também ficou bem bonito nas costas dela. O Cristal da Eter, eu acho que combina demais aí com o tema e as cores da skin. Aqui a própria mochilinha dela, não vou mostrar todas as cores, dá pra você ver pela loja. Mas enfim, as que vão combinar mais com elas são as azuis. E por último, uma em comum, que é o Cachorrão Quente, também acho que fica bem legal. Então, é isso aqui, mano. Esses foram os meus combos, a melhor delas pra mim foi a Água Viva Lunar, é a que eu com certeza usaria. Agora pros combos da mochila, cara. Eu separei uma skin pra cada estilo da mochila, então bora lá. O estilo padrão da mochila, eu coloquei aqui. A Bravura, na minha opinião, ficou lindo demais nas costas dela. O segundo estilo, bora equipar ele aqui, cara. Agora vai enrolar um pouquinho, mas ok, vamos colocar aqui. O estilo ametista, cara, eu coloquei a skin Crepúsculo, que eu acho que ficou lindo demais, combinou muito bem aí com o cabelo da skin. O estilo Água Marinha, deixa eu até ver qual que eu coloquei aqui, porque eu não me lembro, cara. O Água Marinha foi o que eu coloquei pra Glow, ficou bem bonito também, combina demais ali com algumas cores dela. O próximo estilo é o Diamantes, daqui eu coloquei com o Esterlino, que, mano, perfeito. Sério, esse daqui foi um dos mais legais, na minha opinião. Próximo estilo, coloquei a cor Esmeralda, e eu coloquei o Major em Munição. Deixa eu até tirar o Esterlino daqui. Coloquei o Major em Munição e vai combinar muito bem com qualquer skin na cor verde. O próximo estilo é o Pérola. Esse daqui é um pouco específico, mas eu coloquei aí o Brutus por ser laranja. Eu achei legal, dá pra usar com ele numa boa. O próximo estilo agora é o Rubi. E esse daqui vai combinar muito bem com qualquer coisa na cor rosa, mas eu coloquei aqui a Mestra das Tacadas, ficou muito bonito com a roupa rosa que ela tem. Próximo estilo é o Peridote, que vai combinar muito bem aqui com o Acelerado, que ele tem esse amarelo meio metálico, então fica bem legal. O outro estilo agora é o Safira. E esse daqui, cara, eu coloquei, se eu não me engano, pra Batedora Galaxy, que ficou lindo demais. Vai combinar muito bem também com o Galaxy original aí, independente de qual você tenha. O Opala, esse daqui, se eu não me engano, eu coloquei pro Guarda Honor. É, ficou lindo demais. Não, cara, esse daqui acho que foi pra... É, foi pra Sonho que eu coloquei, porque ele tem esse perolado que muda de cor. O do Guarda Honor é parecido, mas enfim, esse daqui foi o da Sonho. Agora sim, eu acho que é o do Guarda Honor. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Ah, não, agora é o da outra skin, depois é o do Guarda Honor, então tá aqui. Esse eu coloquei na Magnolia, porque é laranja, então encaixa tranquilo. E por último aqui, agora sim, é o dele, que esse daqui é um azul um pouco mais escuro. Aquele outro tem o perolado. Esse daqui é um azul mais escuro, eu achei que encaixou melhor nas costas dele, então tá aí pra quem quiser ver. E é isso, manos. Esses foram os meus combos, cara. Agora eu vou voltar ali pro lobby rapidão pra gente terminar o vídeo. E é isso aqui, manos. Essa é a nova skin aí, Cristal de Verão. Cara, na minha opinião, a skin tá muito bonita, tá muito legal. Eu não sou tão chegado na Cristal, mas ok, esse estilo tá legal. Os itens que eu mais recomendo pra vocês são a picareta e a mochila, os dois são muito bonitos, muito legais. A skin eu já acho mais ok. Pelo menos o pacote tá bem barato, tá o preço ali de uma skin rara, então dá pra você comprar tranquilamente, que tá bem legal. E é isso, manos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí os novos itens da Cristal ou qualquer outra coisa na loja, tá tendo muita coisa na loja. Considera usar meu código, cara. O código Marcontos, como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal. Me ajuda demais usando ele. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto. Tamo junto.